Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube, meu nome é Vicente Guimarães e nesse vídeo aí vamos falar de um tema que o pessoal pede bastante, que é o quê? Fundos imobiliários. Então o pessoal fala muito de fundos imobiliários e eu venho aqui dar meu pitaco também, trazer para vocês aqui os meus top 3 fundos imobiliários. Quais fundos imobiliários que eu mais gosto, que eu tenho na minha carteira, tá? E para você aí já pensar nisso, você começar a estudar sobre esses fundos imobiliários e ver se vale a pena para você, se faz sentido para você investir nesses fundos imobiliários, beleza? Lembrando sempre que isso aqui é um conteúdo educacional, não representa a sugestão de compra desses ativos aqui que eu estou citando, tá? Porque os momentos que eu comprei esses fundos imobiliários foram diferentes ao longo do tempo e estas compras tiveram influência do preço em cada momento, tá bom? Então eu fui comprando sempre no momento que eu achei que estava barato esses fundos imobiliários, ok? Então dito isso, vamos lá para o vídeo que está bem legal, não percam. Então, top 3 fundos imobiliários. Vou falar de um fundo híbrido, que é um fundo que mistura, tá? Vários tipos de imóveis, um fundo de galpões logísticos e um fundo de lajes corporativas, tá? Então o primeiro que eu vou falar para vocês é o KNRI11, que é o que é a renda imobiliária, tá? O KNRI11 é um fundo tipo híbrido, ele tem lajes e tem galpões logísticos, ok? Esse fundo aí, ele é o maior fundo de tijolo da B3. O que é fundo de tijolo? É um fundo que investe apenas em imóveis físicos, tá? Imóveis reais. Tem os fundos de papel que investem em títulos atrelados ao sistema imobiliário, tá bom? Então é o maior fundo de tijolo da B3, com patrimônio de 3,5 bilhões de reais e também é o que tem maior participação no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. É como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? E o percentual aí de quase 7%. Vamos ver que os imóveis que eles possuem são 19 propriedades, divididos em 10 edifícios corporativos, que representam em 90 mil metros quadrados de área bruta alocável e 9 centros logísticos, com 660 mil metros quadrados também de área bruta alocável. Então é muito terreno, muita área para alugar, tá? A distribuição geográfica é mais ou menos essa daí. Aí você vê que a maior concentração é em São Paulo, tá? Para o mercado, mas é o maior mercado, né? Para imóveis e centros logísticos, sem dúvida. Isso é bom para quem está comprando essas cotas. A origem das receitas, ela tem um equilíbrio entre receitas do fundo, né? Você vê aí, por estado, é bem dividido. São Paulo tem um pouco mais, mas Rio de Janeiro e Minas também tem participação. Então, por tipo, escritório e logística, você vê que é praticamente meio a meio. Por tipo de contrato também é praticamente meio a meio, atípico e típico. E por índice de reajuste também é praticamente meio a meio, IPCA e GPM. Então, esse equilíbrio permite uma maior preservabilidade e menor volatilidade no fluxo de receitas. Então, temos aí receitas previsíveis. Outra coisa legal é isso aqui, ó. O fundo possui 85 contratos de locação e mais de 50 inquilinos. Essa grande diversificação gera o quê? Menor risco de inadimplência e ou vacância. E isso gera para você mais segurança na sua renda, tá? O desempenho no fundo tem sido muito bom. A rentabilidade acumulada até fim de 2019, considerando aí a distribuição de renda e a valorização da cota, foi de 200%. A gente pode ver nesse gráfico aí, ó, tá? O desempenho do fundo. Você vê que a linha preta é a linha que está somando o valor da cota, a valorização da cota e também a renda mensal, tá? Mas é o que eu sempre digo, né? Não foque somente na valorização da cota. Os fundos imobiliários são ótimos ativos para gerar renda, tá? Então, o grande foco do investidor em fundo imobiliário deve ser a geração de renda, tá? É o que a gente vai ver agora aqui, ó. Então, o último rendimento foi de 74 centavos por cota, cerca de 0,41% em relação ao valor da cota, tá? Em 12 meses, o fundo deu 4,97% em relação também de dividend yield, em relação à cota, um pouco acima aí da taxa Selic atual, tá? E desde o IPO, o fundo rendeu 49% em relação de rendimentos, em relação ao valor da cota, tá? Você vê aí que no histórico de rendimentos, tem um histórico muito bom. Esses dados aqui são do site fundsexplorer.com.br, tá? E essa previsibilidade de dividendos e o pagamento mensal é algo que atrai muitos investidores para o investimento em fundos imobiliários, tá? Então, você vê que ele tem uma certa previsibilidade, ele tem uma certa consistência de pagamentos, tá bom? Então, principais vantagens do KNRI11. 1. Carteira diversificada de ativos, que a gente viu. Diversificação das receitas por tipo de contrato, região e setor de atividade. 3. Ativos de qualidade com localização privilegiada, perto dos grandes centros urbanos. É muito legal você entrar no site do fundo imobiliário e você ver os ativos, né? Você pode até visitar os prédios, se você morar perto. É muito interessante você fazer isso aí para você conhecer um pouco mais de perto aquilo que você está investindo, tá? 4. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Contratos longos e vencimentos predominantemente de 2023 em diante. 5. Vacância controlada em queda gradual nos últimos meses. O que é vacância? Vacância é quando o imóvel está vazio, tá? Se o imóvel está vazio, ninguém está alugando. É um dinheiro lá que está parado, né? Imagina que se você tiver um apartamento e você bota para alugar e ficar vazio, olha só o prejuízo. Você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar o condomínio, né? E aqui é a mesma coisa, né? Quanto menor a vacância, melhor para o fundo imobiliário. Como o fundo imobiliário tem muitos imóveis, é mais difícil você ter uma vacância muito alta, né? Está sempre alugando, você tem sempre um percentual de aluguel muito alto, tá? E o fator fundamental, que é o ponto 6, equipe de gestão qualificada e com sólida experiência no mercado imobiliário, ok? Um ponto de atenção é isso aqui, ó. Os cotistas não têm direito de preferência quando o fundo realiza emissões de cotas. Somente clientes da corretora Itaú podem participar dessas ofertas. Ou seja, se o fundo fizer uma subscrição, um aumento de cota, você como cotista, você não tem direito de preferência. Você vai ter que comprar a cota no mercado, vai ter que comprar a mercado, entendeu? Somente se você for correntista do Itaú. Essa é a única coisinha chata desse fundo aí, tá? Vamos lá para o próximo. É o HGLG11, é um fundo de logística, tá? É o CSHG Logística, CS de Credit Suisse, que é quem faz aí a gestão do fundo, tá? Então, tipo, galpões logísticos, tá? O fundo é o maior, FI, puramente logístico, listado na B3, com patrimônio líquido de mais de 1,5 bilhão e compõe o IFIX com peso de 3,3%. Em relação aos imóveis, são 14 propriedades, quase 500 mil metros quadrados, de área bruta alocável, concentrados na região sudeste e no estado de São Paulo. Você pode ver aí o mapinha, você vê que grande parte está concentrada em São Paulo, que é muito positivo, porque grande parte das empresas da economia também está concentrada em São Paulo, tá? Mas tem também imóveis em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Aqui você vê o valor do metro quadrado locado e a vacância física. O interessante é essa barra azul escura é o valor do metro quadrado locado, tá? Você vê que teve um pequeno crescimento em outubro de 2018, era R$19 o metro quadrado e agora está R$21. Então, teve um pequeno acréscimo, mas a vacância cresceu um pouquinho também, de 4% para 7%, tá? Faz nada aí que seja muito grave. Vencimento dos contratos a partir de 2023, é a grande maioria, 76% dos contratos vencem a partir de 2023. Os rendimentos do fundo estão aqui, o último pagamento foi R$0,78, também lá do site Funds Explorer. E em relação à cota, isso representa 0,41% do valor da cota, tá? Em 12 meses, isso rendeu 4,85%. Você vai falar, poxa, mas é muito pouco, Vicente. 4,85%. É porque realmente, o que aconteceu? O preço dos fundos, e principalmente desses fundos, que são fundos muito bons, eles tiveram uma apreciação muito grande agora que a taxa SELIC caiu. Então, realmente, como o preço subiu, a relação preço-renda paga, ela deu uma queda, né? Então, nesse último ano, foi de 4,85%, mas já teve momentos que foi 6%, 7%, 9%, tá? Então, depende muito do momento e depende muito do preço que você vai pagar, entendeu? Desde o IPO, você pode ver, foi 51% pago em renda por esse fundo aí, ok? Você vê também nesse gráfico a consistência do pagamento dos dividendos, também lá do site Funds Explorer, tá? Aqui o retorno do HGLG, rentabilidade acumulada até setembro de 2019, de 280%. Essa linha aqui, azul escura, é a linha que mostra para você o rendimento do HGLG, junto com o rendimento das cotas, né? Você somando a valorização da cota e quanto você ganha de renda, tá bom? Vantagens, então, do HGLG. Um, carteira diversificada de ativos compostos por 14 imóveis. Dois, a diversificação das receitas por tipo de contrato, setor de atividade dos inquilinos e por índice de reajuste, que também é importante. Três, vacância controlada e estável nos últimos 12 meses. Ponto quatro, equipe de gestão qualificada, que já conhece muito desse mercado. Ponto cinco, crescimento do patrimônio através de novas emissões. Está vindo aí uma sexta emissão de cotas com o objetivo de arrecadar 1,4 bilhões de reais e isso vai dobrar o tamanho do HGLG. Ok? Então, vamos para o próximo. É o HGRE11. Aí, de novo, o CS, HG Real Estate, CS de Credit Suisse. Então, HGRE11 é um fundo ligado a lajes corporativas, tá? É um fundo que investe em lajes corporativas e prédios imóveis corporativos. O fundo é o segundo maior FII de lajes corporativas listados na B3 com patrimônio de 1,6 bilhões e compõe o IFIX com 3,1%. Os imóveis são 21 propriedades com 176 mil metros quadrados de área bruta locável distribuídos em 63 locatários concentrados na região sul e sudeste com predominância do estado de São Paulo. Aqui você pode ver os locais, tá? Tem no Rio Grande do Sul, Paraná e no Rio de Janeiro. Em São Paulo é a grande concentração em São Paulo. Você pode ver uma pinta em São Paulo onde está a localização dos imóveis, tá? Novamente, convido você a visitar o site do HGRE e ver que você tem o detalhe de cada imóvel, a vacância, tudo isso é bem legal você ver os imóveis que você vai estar investindo, tá? Metro quadrado e vacância física, tá? Que é o valor do metro quadrado locado. Você vê que aumentou, né? De 69 para 77. E a vacância caiu bastante, caiu para 14,7%, tá? Em outubro de 2019. É o último dado aqui que a gente tem. Ok? Então você vê que teve aqui uma queda significativa na vacância. O vencimento dos contratos. 64% vencem de 2023 para frente. É bem interessante. Os rendimentos do fundo. O último rendimento foi 74 centavos que representa 0,38% em relação ao valor da quarta. Ou seja, não é um valor tão alto. É um valor que está mais baixo em relação aos últimos dois que eu apresentei, tá? Em 12 meses, o fundo deu 4,71% de dividend yield em relação ao valor da quarta. Mas desde o IPO, o fundo já pagou 66% do valor investido em renda. Então, assim, um valor bem significativo nesse sentido. Você vê aqui o gráfico também de consistência de resultados lá do site Funds Explorer, tá? Então é bem interessante essa consistência. A rentabilidade acumulada até outubro de 2019 foi de 373%. Você vê aqui na setinha aqui laranja, né? Onde você tem a rentabilidade da cota somada com a renda recebida. Tá bom? Bem significativo, né? Então, vantagens do HGRE11. Primeiro, carteira diversificada de ativos com 21 imóveis. Dois, diversificação das receitas com o setor de atividade, índice de reajuste. Três, ativos de alta qualidade com localização privilegiada perto dos centros urbanos e predominantemente no estado de São Paulo. onde essa parte imobiliária, né? A indústria imobiliária tem se recuperado muito mais rapidamente do que no resto do Brasil. Outra coisa. Ponto 4. Vacância controlada estável nos últimos 12 meses. Revisionais positivas para os contratos do fundo. Equipe de gestão qualificada e com sólida experiência. a equipe muito boa, tá? Crescimento do patrimônio através de novas emissões que estão programadas para vir aí no futuro, tá? Então, é isso daí. Falei para vocês, então, de um fundo híbrido, que é o KNRI11, um fundo de galpões, que é o HGLG11 e um fundo de lajes corporativas, HGRE11, tá? Então, três fundos aí que eu acho que são de altíssima qualidade para você estar estudando e estar investindo naquele momento certo, no momento que o fundo der uma bobeira, né? Que aquele preço ficar interessante, você vai lá e estuda e pode colocar aí o seu dinheiro em algum fundo desses aí. Beleza? Quer saber mais sobre investimentos? Entra lá no meu site, vicenteguimarães.com.br Nós temos uma carteira, né? Recomendada de fundos imobiliários. Você pode ver aqui no VGVIP, onde você pode comprar ações e fundos imobiliários de alta qualidade com preço descontado. Você tem mais desempenho na sua carteira e mais segurança, porque você está investindo naquilo que já está sendo estudado e comprovado. São quatro carteiras pelo preço de uma na VGVIP. Tem a carteira de dividendos, tem a carteira de valorização, small caps e tem uma carteira de fundos imobiliários. Você pode comprar dentro do VGVIP ou você pode comprar também separado, somente a carteira de fundos imobiliários. Você tem relatórios semanais de análise, são cinco relatórios toda semana. Dois e-books para você já ir aprendendo enquanto investe. Tudo isso por apenas R$1,64 por dia. Gente, é muito barato, né? Se você for somar isso aí no mês, não dá nem uma pizza. Por dia, dá menos que uma latinha de escola, menos que um choquito para você ter segurança e consistência nos seus investimentos. Então, vale a pena investir. Ok? Então, de novo, www.vicenteguimarães.com.br E é isso aí. Valeu, Buffett. Supimpa. O Buffett gosta bastante dos vídeos aqui do canal. Ainda bem, né, Buffett? Pessoal, se você gostou também, fez sentido para você, você achou legal, deixe o seu joinha. Se você quer mais conteúdos como esse aí no futuro, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações se você não fez isso ainda. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, aquele seu grupo lá do WhatsApp, aquele seu grupo do Telegram. Deixe aí o seu comentário. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse? Que fundos imobiliários você acha legal, que você quer que eu fale aqui? Coloque aí sua opinião, né, os mais pedidos. A gente pode, de repente, fazer um vídeo específico para você. Tá bom? E é isso aí, galera. Um forte abraço. Muito obrigado por sua presença aqui no canal, tá? É muito importante a sua presença. Tudo aqui é feito para você com muito critério, com muito cuidado e com muito carinho. Focado sempre no seu aprendizado, no seu conhecimento. Estou aqui desligando minha maquininha, tá? E já, já, voltamos aí. Um abraço. Tchau, tchau.